Caos de Milor Fernandes No início, muito antes do caos, muito antes do verbo, muito antes do início, além do infinito, tempos em que ainda não havia o tempo, onde nem o nada ameaçava se formar, coisa absolutamente inimaginável por ainda não haver imaginação, em pleno vácuo, no seio do encogitado, total, impalpável e intangível, vazio absoluto entre o inascido e o inascível, ponto, inidentificável, incomensuravelmente distante de onde as paralelas prometem encontro, onde ninguém perceberia a imensidão do ausente. Legenda Adriana Zanotto